O Homem que Mordeu o Cão Um bode em fúria Atacou uma loja na Irlanda do Norte Uma loja de conveniência Num sítio chamado Carrick Fargus Sabe o que é que ele faz isso? Porque bode E não será o único Não será o único trocadilho sobre bodes Que vai acontecer neste início Já estraguei tudo Não, não, não Há aqui uma boa maneira de pôs a palavra do dia Posso dar uma dica? Bode expiatório Não digo mais nada Ah Ah Bom Os detalhes do ataque do bode são preciosos Estão documentados em vídeos e fotografias Tudo captado por telemóveis Das pessoas que estavam a fazer as suas compras Mas também está documentado em depoimentos Que eu considero épicos Aparentemente o bode criou um verdadeiro reinado de terror Em poucos minutos Tendo a coisa começado com um momento Em que o bicho encostou a cabeça A montra da loja Tendo fitado a clientela fixamente durante alguns segundos O gerente da loja Tem medo Diz-me que quando o bode chegou encostou a cabeça ao vidro Diz o gerente Ele olhou-me nos olhos durante 30 segundos 30 segundos em que o gerente da loja percebeu Pelo olhar do bode Este bode não vem em paz E assim foi Durante meia hora O bode semeou o terror Correndo atrás de clientes E obrigando-nos a voltarem a correr para dentro da loja E abarricarem-se lá dentro Enquanto ele Sempre olhando para o interior da loja Comeu E destruiu os vasos todos de plantas Que a loja tinha do lado de fora Acho que este bode tem pinta É um verdadeiro Bad bode Bem, está boa Bem, bem, bem Bem Tens mais Tudo bom Tudo bom O tipo a comer as plantas E a olhar para as pessoas aterrorizadas dentro da loja Como que a dizer O que é que estão a fazer nestas plantas E o que eu vos vou fazer a seguir Bom, a vilania deste bode Houve um cliente Um pacato pensionista de 75 anos Que foi salvo em cima da hora Quando o gerente o puxou à bruta para dentro da loja No momento em que o bode começou a correr Na direção dele O bode perseguiu ainda uma senhora Até ela entrar no carro E se trancar lá dentro É um espetacular O detalhe dela ter trancado o carro É ótimo Não fosse o bode A abrir alguma das portas Com os seus cascos O bode acabou por ser levado Para a quinta De onde escapou E a verdade é que Ninguém ficou traumatizado Para a quinta dizer o bode É isso Claro Ninguém ficou Foi levado aqui para Campo Lido Pois Ninguém ficou traumatizado Com o incidente Pelo contrário O gerente da loja Diz que foi hilariante E que foi o melhor momento Do seu dia Eu adoro bodes Eu adoro bodes E os bodes têm naturalmente Um ar irritado com a vida Vocês vão-te reparar Se vocês forem ao Google E procurarem fotografias de bodes Quase todo bode Tem na sua expressão Um certo live Um certo live De... Claro que há As coisas que estão a pensar Cita por exemplo Um pombo Um pombo Tu gostas muito Eu acho que os pombos Têm sempre um ar De quem se está a inquirir Sobre qualquer coisa Tipo Quê? Mas quem? Hum? Quem? Como assim? Como assim? Hum? Bom Da América De um sítio chamado Tiaskin E aqueles cães Têm um restaurante refinado É uma Tiaskin Estão a pensar o quê? O que é que eles estão a pensar? Já não lembro O que é que eu te pedi Que eles estão a pensar? Chihuahuas Os chihuahuas Ah isto vai dar Isto vai dar Isto vai dar A ser os chihuahuas Têm a assar Não reparar Os chihuahuas Têm a assar Isto vai dar Hum 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 Da América De um sítio chamado Tiaskin Chega uma história de violência Mas o que é que ele fez? Não é um restaurante refinado É uma Tiaskin Continua Ah ok É uma história de violência Curiosamente Quando não foram Passam logo à frente É como o ar É como o ar As tuas piadas são como o ar Já estão respirando o ar Mas que cheira Exato Não foram pontapés e murros Aquilo que provocou mais ferimentos Nos envolvidos Nesta cena de pancadaria Isto é lindo Diz a notícia Que numa casa Um tipo de 23 anos Entrou em discussão Com outras 3 pessoas A coisa começou com gritaria Depois houve empurrões Depois houve chapada e soco E por fim houve o clássico Rebolão no chão Pessoas agarradas Umas às outras à pancada E é aqui que surge O detalhe maravilhoso De toda esta história As pessoas De acordo com a polícia Ficaram de facto Cheias de escoriações Devido não à tareia Porque aparentemente Nenhuma daquelas pessoas Sabia aviar pancada Decentemente Mas devido ao facto Do chão estar cheio de legos Isto é maravilhoso É o drama de pisar legos Só que estendido A todo o corpo Se tiver o chão Cheio de legos Não rebola a pancada Eu acho que parte Do fascínio do legos Está nesta dualidade Entre ser um brinquedo encantador E ser dor Há sempre peças No chão do quarto Do meu filho E uma destas noites Deve dizer-lhes Eu fui Cantaste Dina Há sempre peças No quarto Do meu filho Uma destas noites Eu fui carinhosamente Tapar o meu filho Que estava destapado E no momento Em que estou a ajeitar O Ederdon Piso uma peça E eu como vocês sabem Eu adoro o ego Só que nestas alturas específicas Nomeadamente A meio da noite E no escuro Eu fico cego Pela fúria Pois claro E neste caso específico O que é que eu pisei? Pisei uma mini figura E não sei se vocês estão a ver A expressão Das figurinhas de lego De dia Aquele sorriso Parece querer dizer Gosto muito de ti Mas às duas da madrugada Aquele sorriso Dos bonecos de lego Claramente parece querer dizer É bom ter um buraco no pé Não é? Eu sou ótimo Em entrar na psique De bodes E de bonecos de lego Certo? Não é? Disto não se ouve Em mais nenhum lado É nestas coisas Que realmente Claro que há diferença É isso mesmo Não guarda-se o ódio Ninguém fala Isso é pá O homem que mordeu O cão